Assunto Neto-Russefe Casa Civil Francisco Maria de Vaz Conselhos, a foi emcefe Estado Luolo, a reunião do Conselho-Estado no Conselho Superior de Defesa no Segurança, com o pedido do Governo União da Extensão Estado de Emergência. E a reunião do Conselho-Estado no Conselho Superior de Defesa no Segurança, continuou a apoio do Luolo, ato continuou a aplicação do Estado de Emergência para o Luolo União. Mas que Timor-Leste lá resiste a urna Covid-19, mas pela nação vizinho continua a resistir a Covid-19. Também é membro do Conselho-Ruane, por votos unanimidade, no Recomenda para o Presidente da República, ou de Haruka pedido para o Parlamento Nacional ato discutir. A medida não é errada, não é errada. Na fato, não é um pedido anterior, Também é. Hoje, o Recomenda para o Presidente ato pedido para o Parlamento Nacional. Depois, o Parlamento Nacional decidiu aprovar a decisão do Parlamento Nacional. Se a lei está aclutada, já que a lei está aclutada, já que a lei está aclutada, já que a lei está aclutada para o Parlamento Nacional. Regra não é um pedido, ou regra de prevenção, não é um pedido anterior. O Estado de Emergencia, durante o governo do Timor-Leste, aplica o de prevenção no combate contra o coronavírus na sociedade local e no Timor-Leste, não é a rua em março, não é a rua em março, não é a rua nula, ou agora. Laulita Cabral, Tito Livio, GmN. A R對對ja, a R Falmother-AM. A R A R A R Obrigado.